E aí pessoal, Draco aqui e hoje eu trago pra vocês mais um novo episódio de The Witcher 3 aqui no canal e dessa vez pra um novo método de farming Só que dessa vez lá pro mid game, pra você que já saiu do inicial e já está chegando na região de Novigrad, tá? Então esse método consiste em fazer aqui na região de Novigrad, deixa eu mostrar pra vocês Então você vai passar por Porma Branco, vai passar por Valen e depois vai chegar aqui em Novigrad lá pelo nível 10 É isso, chegando aqui na Novigrad você vai ter uma série de quests que você vai ter que fazer Ou simplesmente você pode vir quebrando aqui pelas estradas e tentar chegar até aqui em cima na cidade de Antra Onde você vai estar fazendo esse método que consiste em matar algumas vacas que estão aqui perto do pasto, tá? É um método que vai dar bastante dinheiro também, ele dá um pouco mais de dinheiro que o método dos porquinhos Só que a coisa ruim que tem aqui é que as vacas estão soltas, elas não estão presas num curral Então você vai ter que matar elas na raça, você vai matar uma por uma Recomendo que você colete os itens aqui Ou você simplesmente pode vir aqui e matar todas de uma vez e dar aquele meditar E depois vir coletando os itens Não sei se é a melhor forma possível Porque você vai ficar pesado e como o pasto aqui é gigante Eu recomendo pegar os itens mais perto e depois matando aos pouquinhos, né? Bom, deixa eu continuar aqui fazendo isso aqui por um tempinho Pra mostrar pra vocês mais ou menos quanto que a gente vai conseguir Depois de uns 5 minutos, né? Vamos matar aqui as vaquinhas É bom que elas estão deitando pra dormir Calma vaca, calma Não pode de mim não Vou matar essa aqui também E é isso pessoal, já volto com vocês Beleza pessoal, voltei aqui com vocês Já passou mais ou menos uns minutinhos aqui que eu tô farmando Meu vento já está lotado, não consigo nem correr mais E uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é o que dropa das vacas, né? Eu tô aqui farmando e nem mostrei pra vocês o que tá dropando Eu acho que se eu atacar aqui o meu cavalinho vai correr Não, não correu Correu sim, beleza Bom, o que tá dropando das vacas é A carne crua, o leite de vaca e o couro de vaca, tá? Que o couro de vaca é o material que mais paga Paga muito bem por cada couro Então você tem que focar em pegar eles Vem cá vaquinha, não corre de mim não Que eu quero mostrar o couro de vaca pro pessoal Cadê? O leite, tudo bem Tudo bem, eu mostro por aqui então Cadê o couro de vaca? Aqui ó, couro de vaca Acho que eu peguei mais de 50 Não, só cinquentinha E como vocês podem ver aqui Nosso 50 couro de vaca estão dando mais ou menos 7.400, tá? Então é muito dinheiro somente com isso Além disso, você também tem o leite de vaca Que aqui tá dando mais 480 de ouro E também tem a carne de vaca Essa aqui eu nem vou contar, meu Eu só vou contar essa 100 que a gente pegou Que tá dando mais 400 também de ouro, tá? Então com isso a gente meio que já conseguiu um total de 8.280 E é muito dinheiro Lembrando que esse valor não é o valor real que você vai receber É um valor estimado, tá? Porque cada comerciante paga um valor diferente Então fique atento a isso E uma forma de você conseguir estar chegando na cidade aqui Além de ter o carpeado Você pode vir aqui e usar o soquinho Aí você dá o soquinho E você vai dando esse passinho aqui com a esquiva Que é o out, né? Você vai dando pra chegar até a cidade É uma forma que você consegue andar com o peso sobrecarga, né? Se não for assim, você pode dar rolamento também Que serve, mas rolamento Eu acho que são dois rolamentos aí que já para de fazer Aí você consegue chegar aqui até a cidade E dar o teleporte pra uma cidade maior Que tenha pelo menos um baúzinho Pra você poder estar guardando seus itens Ou vendendo suas coisas E eu já fiz um vídeo mostrando Aonde tem um comerciante muito bom Pra você vender todas essas tranqueiras que a gente farmou, tá? Bom, pessoal Lembrando que eu estou jogando na versão 1.32 Caso não esteja funcionando nessa versão Deixa nos comentários Que eu vou deixar nos comentários fixados Pro pessoal avisando Que não está pegando mais, tá? E caso alguma coisa Eu faço uma atualização Mostrando uma forma melhor De estar farmando dinheiro no mid game Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha ajudado alguém Falou Valeu E até a próxima Tchau, tchau